Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bada rehen do Khudara E náče bhi tumhári E náče bhi tumhári E náče bhi tumhári E fakir bhi tumhára menikamba E zahara Mera sajda Kabool karna Mery kufa E zahara Mera sajda Kabool karna Mery kufa E zahara Mery kufa Mery kufa E zahara Mera sajda Kabool karna Mery kufa Mery kufa Mery kufa Mery kufa Mery kufa O que é isso? Amém. 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?